E a gente tá aqui para mais uma das entregas dos prêmios da Rede TV Shopping na loja Via Acabamentos. A Ana tá aqui com a gente, produto incrível que a gente sorteou, né Ana? Muito incrível, o pessoal adora a torneira, tem muita procura dela, muita saída. É uma torneira gourmet, ela pode ser colocada em vários lugares, na sua área de lazer, na cozinha. E tem muitos produtos incríveis aqui nessa loja, que é a Via Acabamentos. Agora eu vou chamar o sortudo, o Guilherme que tá aqui com a gente, já me contou que participou várias vezes, agora foi sorteado. Tá feliz, né Guilherme? Muito feliz. E já tem um lugar para pôr a torneira? Já tenho sim. Olha que legal, e você também pode participar dos sorteios da Rede TV Shopping, é só entrar no facebook.com.br Rede TV Shopping Bauru, afinal de contas, a Rede TV Shopping é o seu canal de vendas e oportunidades 24 horas por dia. Preciso responder logo a mensagem da Ed, o que que eu faço? Relaxa. Como assim? Manda um emoji pra ela. Beleza, tranquilo. Bem-vindo ao mundo secreto dentro do seu celular. Onde emojis como eu trabalham e vivem. Aqui cada um de nós faz uma carinha, e ela tem que ser igualzinha toda vez. Lá vem mensagem, a gente vai de merda. Quem? Eu? O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo a carinha errada. O que é isso? Tenho que consertar esse celular. Sony Pictures Animation apresenta... Isso nunca tinha acontecido, e agora o Alex tá querendo formatar o celular. Se o Alex for matar o celular, o nosso mundo vai ser apagado. Eu não vou tentar fugir, eu cometi um erro. Eu vou resolver isso. Em breve... Acho que dá pra gente consertar, mas a gente vai precisar ir pra um lugar onde nenhum emoji nunca foi. Pra Lube? Eu conheço um atalho por uns aplicativos. Ninguém nunca saiu da cidade. Vão mandar os votos atrás de nós. Três melhores amigos. Que lugar é esse? O melhor lugar do mundo. Candy Crush. Eu nunca mais vou comer doce na minha vida. High five. Não faz isso. Nem tenta. Depois que sai, não pode voltar. Uma aventura épica. A gente tem que distrair os bots. Tive uma ideia. Toma essa. Rápido, antes que apaguem o celular. Temos que adivinhar a senha master. Acesso negado. Isso aqui vai demorar? Como é que é? Acesso negado. Emoji, o filme. É só dançar. Vamos ter que dançar pra sair. Mas dançar é moleza. Tá vendo? Ai, eu... Olha o Silvio aqui da Agência Brasil entregando mais um zero quilômetro carrão, hein Silvio? Ô, New Fiesta zero quilômetro. Mas o legal aqui da Agência Brasil é isso. O cliente vem aqui, eu não fico induzindo o cliente. Ele vai no carro que ele quiser. Por quê? Porque nós trabalhamos com todas as marcas. Então o cliente pode escolher Ford, Fiat, Chevrolet, Volkswagen, carros da Kia, carro da Jeep, que tá vendendo muito. Qualquer marca, qualquer modelo. Entregamos em três dias. Preço sempre mais barato do que na concessionária. Compramos direto e trabalhamos com uma margem pequenininha. Garantia de fábrica. Vai comprar aqui e vai fazer revisão em qualquer concessionária do Brasil. E por vender muito, as melhores taxas de financiamento e pegamos o seu usado na troca. A Agência Brasil é facinho de achar aqui na Avenida Pedro de Toledo, esquina com a 15 de novembro. Telefone, o WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp. 99-659-0259. Vem. O Marcão Super Troca de Óleo é exclusivo na troca de óleo. Marcão, aqui na cidade vocês são os únicos que só fazem esse serviço, né? Exatamente, Viviane. Nós somos o único especializado em troca de óleo. Nós não temos mais nenhum serviço agregado. Somos especialistas em troca de óleo. Inclusive, se você quiser vir até aqui e conhecer a área de serviço, ela é liberada, né Marcão? Sim, fica até o convite para você que não conhece a nossa loja, o nosso estabelecimento. Você pode vir conhecer, tomar uma água, um café, entrar na área de serviço e tirar suas dúvidas, buscar informações técnicas. Serviço de qualidade, gente, que você encontra aqui no Marcão Super Troca de Óleo. Para esse convite ser feito, vamos passar o endereço, né Marcão? Isso, exatamente. Rua dos Andradas, 861. O telefone? 3234-7289. Venha conhecer o Marcão Super Troca de Óleo. O verão está chegando e para você que tem um animalzinho de estimação, olha, preste muita atenção porque você tem que tomar alguns cuidados com o seu cãozinho, com o seu gatinho nessa época do ano. A gente está com a doutora Roberta aqui, proprietária da Clínica Veterinária Vista Alegre, vai passar uma dica muito importante para a gente, doutora. É isso aí, gente. Seu filhote de cachorro, de 28 a 45 dias, primeira vacinação da Nobivac, a vacina PUP, contra parvovirose e sinomose canina. A partir disso, a múltipla, também da MSD. Caso o seu filhote já esteja doente, traz para a gente que a gente está aqui para cuidar dele com muito amor e carinho, tá? Principalmente com muito amor e carinho, verdade. A gente está aqui na Alameda? Alameda do Jasmine 608, Parque Vista Alegre. Telefone? 3239-5735. Vem para cá. A imagem e papelaria também é especialista em informática. Que é para você que usa o teclado e o mouse no seu dia a dia, ou então para você que é gamer, vale a pena conhecer. E hoje a gente vai falar da marca Bright, que tem dois produtos em promoção. O primeiro é o mouse, que ele é USB, por R$ 8,95. Agora, o teclado também é USB, por R$ 18,95. E eles começaram já a receber a coleção de agendas 2018, tanto para o trabalho, para a escola. Então, venha conhecer aqui na Virgílio Malta, 546, com o telefone 3222-7162. E tem mais outras duas lojas no Calçadão da Batista, nas quadras 5 e 7. E em breve, a nova loja na rua Antônio Alves, na quadra 24. Aproveite tudo que você encontra em informática aqui na Imagem Papelaria. Você que está construindo, está reformando, precisa conhecer a Beto Materiais para Construção. Gente, são mais de 27 anos trazendo qualidade e variedade, melhor de tudo, preço baixo. Vamos começar falando de revestimentos. Olha só a grande variedade em revestimentos que você encontra aqui na Beto. Inclusive, revestimentos em HD, também tem pisos em HD. Tem uma grande variedade de pisos em promoção também. Vamos começar falando desse piso aqui, da IncoPiso. 45 por 45, apenas R$ 8,95 o metro quadrado. O preço é sensacional, gente. R$ 8,95 o metro quadrado. Pagamento, a forma de pagamento é muito tranquila. Cheque em até 24 vezes, canê também até 24 vezes, cardão em 10 vezes e também aceita ConstruCart. Nós estamos aqui na Avenida Marcos de Paula Rafael, 1633, o telefone 3239-2631. Tem outro endereço também, lá na Avenida Castelo Branco, 1137. Beto Materiais para Construção. Vem conhecer. Hoje aqui na Aquarela Moda BB Infanto Juvenil, eu já começo ao lado da Karina, que é a modelo. Ela está vestida com esse conjunto da marca Heavy Fan. O verão está chegando, a criançada fica linda. Aqui tem outras marcas que você encontra também. Erig, Puck, a Brandly, mas essa aqui, esse conjunto, você vai pagar três parcelas de R$ 31,70. A Karina também vestiu outras peças. O que você vai acompanhar agora é um macaquinho jeans, está super leve, super fresquinho, também da marca Heavy Fan. E o próximo look da Karina que você está vendo agora é um vestido também da Heavy Fan, por três parcelas de R$ 24,00. Olha, tem descontos à vista e as grandes marcas você encontra aqui na Aquarela, que fica na rua Azarias Leite, 1882, com watts 99653-8341. Vista o seu filho com as cores da Aquarela. Hoje nós vamos falar de calçados, calçados infantis aqui na Charisse Calçados, né? Do YouTube, está chegando o dia das crianças. E olha que presente bacana para dar para o seu filhão, para a sua filhona. Tem tênis, tem sandália, tem sapato, do jeito que você quiser, por um preço especial. Por exemplo, olha só, você que tem um menino na sua casa, tênis a partir de R$ 69,90. O preço é muito bom. Vamos falar também de sandálias femininas. Isso aqui é uma nova coleção da Larissa Manoela, está fazendo muito sucesso. Olha só que legal, gente, muito bonito e o preço é especial. R$ 69,90. Tem também a nova sandália da Barbie. Vem com um super presente também, vem com essa piscininha. Que bacana, né? Esse presentaço. Sandália da Barbie que você encontra aqui na Charisse Calçados, só R$ 79,90. A gente está aqui na Avenida Marcos de Paula Rafael, 713, no Meridota, telefone 3208-3282. Venha você também para a Charisse Calçados. Aqui na The Colchões você encontra várias opções em box baú. Mas o Gilberto está aqui hoje para falar para você desse aqui no tamanho casal, é isso, né, Gilberto? Exatamente. Esse aqui é o tamanho casal, 138 por 188, tá? Acabado como ele está aqui. Então ele tem a maior altura do mercado, ele é feito em eucalipto e tem um ano de garantia, tá? E o preço está excepcional. São 10 parcelinhas de R$ 69,90 no acabamento em courino, como você pode ver aqui. E tem as opções também para a pessoa escolher a cor no acabamento, ok? Exatamente. Você pode escolher a cor. Há outras medidas se você quiser. Maravilha. Então aproveite, porque eles são fabricantes. É por isso que eles têm sempre o melhor preço para você. Aqui no Boulevard Shopping em Bauru. Aqui o telefone é 3233 7470. No piso Elion. Vem até a The Colchões. Vamos dormir tranquilo. Vem pra cá. Hoje nós estamos aqui na casa da Fernanda. A Fernanda que é cliente da Kátia, lá da Casa Design. E a gente está vendo alguns produtos lindos, de excelente e bom gosto aqui na casa da Fernanda, Kátia. Isso mesmo. Por exemplo, nós temos a escada que foi feita em porcelanato e esculpido. No living, esse piso e a parede é feito em bambu, que é um produto que substitui a madeira natural. Na área de lazer, nós temos as bordas e pisos da Castelato e as pastilhas Atlas dentro da piscina. Na churrasqueira, churrasqueira, forno de pizza e chapeira são da Construflama. Todos os produtos lá da loja. Inclusive, com excelente e bom gosto, tudo muito bonito. Quem está em casa quer saber o endereço do telefone, Kátia? Rua Araújo Leite, número 3682, telefone 3879-3006. Casa Design? Soluções completas para o seu espaço. A Bandeirantes Bauru sempre com muitas promoções, né, Renê? Logicamente, ainda mais com a parceria com vocês. Trazemos aqui, Mangueira de Jardim, que vocês já conhecem, tá? De R$ 3,90 por R$ 2,90. Tem mais, né, Renê? A gente vai falar das botinas agora. Minha da botina Estival com promoção e essa botina imbatível, R$ 52. Pressão que você só encontra aqui na Bandeirantes Bauru. Agora, Renê, vamos falar dessa tela que é incrível, né? A tela para proteção com esse calor agora é combate ao mosquitos da dengue que transmitem todas as doenças que a gente sabe. Ela já vem com velcro, você coloca na sua janela, remove o velcro e cola ela. E quando quer fazer higienização, limpeza, você faz da mesma forma. Gente, olha que beleza, praticidade aqui na Bandeirantes Bauru também. Vamos passar o endereço, Renê? Nós estamos na Avenida Rodrigues Alves 2170 e pelos telefones 3104-9900 ou SOS 9772-3112. Para sua manutenção e proteção e segurança melhor do que antes? Conte com a Bandeirantes. A FICTECH é uma empresa com ideias inovadoras que dão muito certo. Olha aqui, trailer, quiosque, box. Estou aqui dentro com o Caça Rara, espaçoso. É aqui que eu posso montar o meu negócio no setor alimentício, ou então de informações. Muito bacana mesmo, não é, Caça Rara? Com certeza. E eu faço um convite para Bauru, região e o Brasil. Venha conhecer a fábrica de ideias, que é a FICTECH. E abrir o seu próprio negócio, realizar seu sonho. É o seu negócio que a FICTECH vai realizar para você. E mês que vem nós temos um novo projeto, um lançamento. É a carretinha feita a caçamba de plástico. É totalmente inovadora no Brasil, não enferrugem e é 100% reciclável. Então venha conhecer a FICTECH, que fica onde? Rodovia, Marechal Rondon, próximo à primeira entrada, tá? Na cidade de Agudos. O telefone 3261-7604 e o site fictech.com.br. Não perca essa oportunidade inovadora. Venha conhecer a FICTECH. Todo mundo sabe que o Prado Rodas e Pneus é especialista em pinturas de rodas. Tá com preço especial a partir de R$ 50,00 por roda. Agora se você quer reformar a sua roda, vem aqui pro Prado. Quer comprar uma roda nova? Você vai encontrar do jeito que você quiser, o modelo que você quiser, nos aros 13 ao 22. Pra acompanhar essa roda, você tá precisando comprar pneu novo. Diversas marcas e modelos também nos aros 13 ao 22. E pra pagar é mais fácil ainda. Em até 12 vezes nos cartões Visa e Master. O atendimento é super fácil e rápido pelo WhatsApp. Anota aí. 981-566-255. Nós estamos aqui ao lado do Sesc, na Avenida Aureliano Cardia 65. Prado Rodas e Pneus. Uma grande variedade e os melhores produtos você encontra aqui na 3D Suplementos, que tá com uma mega promoção nesse Whey, né Diego? Isso. Super promoção na proteína 4HD da Black School. Uma proteína composta por dois tipos de proteína, concentrada e isolada, proporcionando uma rápida absorção, tanto pra quem quer ganho de massa muscular e pra quem quer emagrecer. E o preço, Diego? De R$ 219,00 por R$ 149,90. Gente, preço incrível que você encontra aqui na 3D Suplementos e mais. Dá uma olhada nesse galão, que lindo. Compras acima de quanto eu ganho esse galão, Diego? De R$ 249,00. Olha que bacana. E tem muito mais que você encontra aqui na 3D Suplementos. Vamos passar o endereço. Alameda, doutor Otávio Pinheiro Brizola, R$ 349. O telefone? R$ 3204-1491. 3D Suplementos. Mas com a loja, a sua melhor opção. Hoje eu quero fazer um convite pra você conhecer a Almeida Agropet, o atendimento personalizado, tem atendimento veterinário. Olha só, tiro esportivo, produtos para pesca, mas o bacana de tudo é que tem a oportunidade de você levar pra casa um iPhone 6. É uma campanha aqui da Almeida Agropet, juntamente com a Total Alimentos. A cada R$ 100,00 em compras, você ganha um cupom, tá certo? E você pode levar pra casa esse iPhone 6. É só você comprar produtos aqui da Total Alimentos, tanto a Max, quanto a ração Nero também. O sorteio vai ser no próximo dia 7 de outubro. Tá chegando um sábado ao meio-dia. Ah, você não sabe onde fica aqui a Almeida Agropet? Anota o endereço. Rua Sebastião Aleixo da Silva, 229, no Parque São Geraldo. Fica a 30 metros da Flor do Amor. Telefone 3239-1493. Almeida Agropet, tudo para pequenos e grandes animais. Olha só, esse telefone aqui, 3281-6060, é o telefone do Básico Materiais para Construção, pra você que quer tirar alguma dúvida em relação à sua obra, tá? Agora, aproveita porque tem sempre promoção. Começando, porcelanato. Olha só, você encontra uma variedade aqui, por um preço incrível, a partir de R$ 29,00. Agora, argamassa, votomassa também, num preço sensacional, R$ 5,90. Agora, o próximo é o cimento, que eu tenho certeza que é o melhor preço da cidade, a partir de R$ 17,50. O tijolo baiano, oito furos, cerâmica e tapetininga, R$ 399,00, o milheiro. E a areia fina, R$ 250,00, o caminhão com 6 metros. Aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 3706, fica o Básico Materiais para Construção, pra você economizar na sua obra de verdade. Música 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 A Móveis Brasil está com promoções especiais em roupeiros. Dá uma olhada, uma grande variedade que você encontra aqui, vários tamanhos, várias cores, vários modelos e lançamento, você encontra aqui também, né André? É isso mesmo, modelo Veneto da Lanza, 2,44 metros de largura, com 62 de profundidade. É excelente, viu? Um preço especial também, né Vi? Que só encontra aqui, né André? É isso mesmo, 10 parcelinhas, R$ 175,90 nos cartões. E lembrando que ainda tem aquele diário próprio sem entrada, hein? Olha que beleza, você encontra aqui na Móveis Brasil, uma grande variedade. Tem que correr pra cá e aproveitar, ó, promoções especiais em roupeiros. Vamos passar o endereço, André? É, na 1 de agosto, 6,40. O telefone? 3, 2, 3, 2, 6, 1, 4, 5. Móveis Brasil? Sempre com você. Qualidade e variedade, claro, né gente? Aquele preço bem pequenininho, a gente está falando do território do jeans. Olha só, por exemplo, você está procurando calças femininas, o preço é sensacional e tem um monte de modelo pra você escolher. A partir de R$ 54,90, bermudas femininas a partir de R$ 54,90. Olha esse short super na moda, a partir de R$ 54,90 feminino. Tem uma grande variedade de calças masculinas também. E também, olha só que bacana, bermuda masculina a partir de R$ 54,90. Os tamanhos do 34 ao 60 e tem duas lojas aqui em Bauru. Joaquim da Silva, Marta, 7, 10. E também aqui no centro da cidade, no Calçadão da Batista, 2, 70. O telefone é 3, 2, 2, 2, 6, 3, 5, 5. Território do jeans, está esperando você. Corre pra cá. E aí 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 Seu imóvel Quando você me vê aqui de fundo com esses tecidos todos Você já sabe que eu tô na Falcão Espumas e Colchões Que fica aqui no centro de Bauru Na quadra 6 da Rua Presidente Kennedy, no número 39 Tem a facilidade pra você estacionar com estacionamento conveniado bem em frente, tá? E voltando aos tecidos Esses aqui são os famosos tecidos de parede Olha, dá pra você mudar o ambiente da sua casa E deixar maravilhoso de uma forma super prática, tá? Sem quebra-quebra Você mesmo pode colocar Ou se você preferir Eles indicam, eles indicam pra você Um profissional pra fazer a manutenção E colocar esse produto, tá? Anti-mancha Super durável E o que tem mais Tem tecido também da Eco Decor aqui da Karsten Pra você modificar os ambientes da sua casa Pra você fazer uma almofada Um jogo americano Tudo que é tendência nessa nova coleção Você vai encontrar aqui Nos produtos da Karsten Na Falcão Espumas e Colchões Com o telefone 3232-3044 Modifique a sua casa Com a Falcão Espumas e Colchões Já tá começando a esquentar E pra você não se preocupar com mosquito e pernilongo A Brumax tem a solução Nosso performador de ambiente A base de citronela Daqui a pouco aqui na Rede Tever Shop Loja ampla, climatizada E estacionamento fácil Você já sabe onde é É aqui na Trip Bag Completem mochilas, malas, pastas e carteiras Você também já sabe É aqui na Trip Bag E tem muitas opções em bolsas Olha só Bolsa maternidade Aí você tá procurando uma bolsa pro dia a dia Aqui você também encontra uma variedade Agora olha só a quantidade de bolsas em couro que você encontra aqui Agora se o motivo for uma balada A bolsa balada Pra sua balada você também vai encontrar aqui E tudo isso A partir de 89 e 99 Venha conferir um modelo mais lindo que o outro Com que bolsa você vai? É só passar aqui na Trip Bag E escolher a sua Por onde você for Passe aqui na rua Antônio Alves Quadra 27 Ao lado do Sampa Ou então no Bauru Shopping No piso térreo Vem até a Trip Bag Na Brumax você economiza de verdade E sempre acha o produto certo Para o local certo E fora que o atendimento aqui gente É todo especial Gilberto Hoje a gente vai falar de novo Do limpador de porcelanato E por que ele é tão importante? Primeiro que quem reforma Quem constrói Hoje coloca esse tipo de piso É um piso que cresce bastante E as pessoas tem as suas particularidades Para fazer limpeza Um produto seguro Equilíbico Com muita eficiência E a Brumax tem esse produto E ela está com uma promoção fantástica 5 litros De apenas 55 reais Por 49 reais E é um produto de muito fácil Para se usar Você bem sabe né Vivi? Exatamente Para você usar ele Meio balde desse de água E a medida do produto gente É apenas um copinho de café Rende muito né Gilberto? E quando estiver sendo usado dessa forma Ele vai sair apenas 19 centavos o litro Ou seja Muito barato mesmo Aproveitando agora Vamos falar Está começando calor já né Gilberto A gente vai falar do citronela né? É Hoje todo mundo já está sentindo Esses mosquitinhos O pernelon E a Brumax tem um repelente natural Segura as crianças Animais E um produto que deixa o aroma Super agradável de limpeza Que é o nosso Multibru Refresque A base de citronela Um produto exclusivo da Brumax Quanto ele está saindo Gilberto? Olha de 19 reais Uma promoção por 15 reais O litro Muito barato mesmo Só aqui na Brumax né Gilberto? Exatamente E nós temos o tapete personalizado É o momento oportuno agora do ano As pessoas que querem fixar sua imagem Perante os seus clientes O tapete é um produto Que vai ajudar muito a fazer isso Um produto exclusivo da Brumax A Brumax é a única empresa E a primeira do Brasil A lançar esse tipo de produto Com uma garantia da Brumax Se você quer que o seu coração bata Brumax, Brumax, Brumax Vem até nós Duas lojas para venha entender Vigílio Malta 310 E 1º de agosto 12h37 Quer economizar de verdade? Vem para Brumax Para manter o seu carro em ordem Você tem que manter também A troca de óleo em dia E aqui na Original Você encontra filtros e óleos Com preços especiais Mão de obra especializada E olha só que bacana Você comprando os produtos aqui A mão de obra sai de graça Para você Aproveita porque é super rapidinho Em 15 minutos em média Você já leva o seu carro embora E nesse tempinho Você toma um cafezinho Para o pessoal Que tem um atendimento espetacular Agora você tem que aproveitar Que a promoção continua Isso mesmo Está sendo um sucesso Essa promoção da bateria A Duralite A partir de R$199 Olha, isso é a base de troca E você ainda pode parcelar Em até 3 vezes Então vem até a Original Que fica na Avenida Castelo Branco 3186 Com o telefone 32364839 Original Troca de óleo É o lugar certo Para você trazer o seu carro Hoje nós vamos falar de vacina Aqui no Instituto de Saúde Animal A gente está aqui com o Murilo Que é veterinário Vai falar da importância da vacinação Inclusive aqui a gente encontrou Uma linha completa de vacinas Murilo Contamos com uma linha completa De vacinas para os seus animais Aqui A vacinação é a principal forma De proteger o seu animal Contra as doenças infecciosas Sejam elas virais Ou bacterianas A partir dos 45 dias de idade Você já pode fazer A vacinação do seu cãozinho Que começa com a vacina polivalente Que previne contra diversas doenças A raiva também é outra vacina obrigatória Que deve ser feita A partir dos 3 meses de idade E contamos também Com as vacinas opcionais Que são a diárdia A tosse dos canis E a vacina contra a leite humaniosa Que também são muito importantes Muito bem Quem está em casa Quer saber o telefone e endereço? O endereço é Que fica na Henrique Save Número 88 E o telefone é o 3223-0003 Este é o Instituto de Saúde Animal Venha conhecer Este é o Unite Estates Nós estamos pedindo você a lançar. A'ight, boys. Vamos lá. O que é ele? Meu nome é Barry Seal. As for the damage, for your sister. Hey, little darlin'. And your bike. Some of this shit really happened. You never saw me. Top of your class in the Civil Air Patrol? A pilot like you shouldn't be flying buses. Welcome to Miami. Welcome to Bakersfields. Haven't you ever wanted something more, Barry? You should be serving your country. You're CIA. Shh. We need you to deliver stuff for us. Oh, this is legal? If you're doing it for the good guys. Barry Seal is a goddamn genius! You are an airline pilot, Barry. That's how you support this family. This is gonna be good for us. Is this all legal? You trust me? No! We're expanding operations, Barry! The devil you know. The devil you know. The devil you know. The devil you don't. The devil you know. The devil you don't. The devil you know. Roscoe dug this up in the backyard. There are bills blowing around everywhere. I'll rake it up in the morning. ATF! Drop your weapons! Guns, drugs, money laundering. Did y'all know that caddies have more trunk space than any other car? I'll get each and every one of you a caddy here troubles. See, I'm gonna walk out of here. I don't get a damn thing any one of you can do about it. He's free to go. Wait a minute. The boys should have taken the caddies. Take that money higher! 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 I was working for the CIA, the DEA, and Pablo Escobar. 1,500 kilos. That's 1,500. 1,500 kilos, Barry. In one go. Get it fucking done. Shoot the gringos! Shoot the gringos! Dorian Evans. Foliações e tratamentos especiais para diabéticos e micose. E o happy hour... Delicioso! Com café, cappuccino, chás, petit food, sucos, cervejas, licores e espumães. Pras agendar tem whites. 9915-4329. Venha ficar linda com o leader humano Diogo Costa. O SPAR Urbano Diogo Costa tem um compromisso com atendimento, higiene, produtos de altíssima qualidade, pontualidade e conforto. É isso, Diogo? Sim, os procedimentos são realizados em confortáveis poltronas do papai, material individual, personalizado e descartável. Alicates, espátulas e outros são esterilizados em nossa autoclave. Temos toalhas, chinelos descartáveis e as novas coleções de esmaltes nacionais importados. E ainda, spa de mãos, pés, escaldapés com hidromassageador, com óleos essenciais, podologia, reflexologia, esfoliações e tratamentos especiais para diabéticos e micose. E o Happy Hour? É delicioso, com café, cappuccino, chás, petifur, sucos, cervejas, licores e espumães. Para agendar tem o ATS? Tem o ATS, 99154329. Venha ficar linda com o SPAR Urbano Diogo Costa. Dia 12 de outubro está chegando, é o dia das crianças e aqui na Charis Modas você encontra uma grande variedade em roupas do bebê até o infanto juvenil. E tem brinquedo também, olha a grande variedade em brinquedos que você encontra aqui na Charis Modas, legal né? Gente, nova coleção, primavera, verão e também tem preço muito bom. Por exemplo, vamos mostrar essa blusinha aqui? Essa aqui é uma blusa juvenil, só R$ 42,90. Tem também esse conjunto infantil para o menininho, olha só que legal, que lindo. Só R$ 45,90, conjunto todo e também um conjunto infantil para a menina. R$ 49,90, o preço é demais. Bom, a Charis Modas fica aqui no Meridota, na Avenida Marcos de Paula Rafael, 635 e o telefone é o 3239-3303. Charis Modas esperando você aqui no Meridota. Eu estou aqui com a Renata da Projetar e a gente estava conversando, olha o primeiro grande bem, claro, é a família, mas o segundo maior investimento que você pode fazer é a regularização do imóvel, não é Renata? Isso mesmo, hoje manter seu imóvel regular junto à Prefeitura, Cartório e Receita Federal é muito importante. Regularização também no projeto para ligação de água, né? Isso, Andréia, tem os imóveis que estão irregulares e para ligação de água é necessária a documentação em dia, entre elas o projeto. IPTU? Ah, o IPTU, a incompatibilidade entre a foto aérea e o que está no seu IPTU pode estar irregular, nos procure também. Além disso, tem uma valorização do imóvel também, né Renata? Isso mesmo, a valorização pode ser em 30%, e isso é vantagem para você. Para falar com a Renata, o telefone. 99731-8192. Regularize o seu imóvel junto com a Projetário. Hoje nós vamos conversar com o Rui Rocha, assessoria empresarial. Desenvolve esse trabalho de assessoria fiscal tributária há mais de 30 anos. A gente observa, Rui, uma grande confiança dos seus clientes não só em Bauru, mas em toda a região no seu trabalho. O que você acha que se deve a esse sucesso da Rui Rocha, assessoria empresarial? Isso, é o próprio tempo de trabalho que nós temos há mais de 30 anos. Nós temos funcionários em treinamento contínuo, altamente capacitados para ter o atendimento aos nossos clientes. Se você que queira abrir uma empresa, ser um investidor, venha nos conhecer. Nós estamos na rua Engenheiro São Martim, 2138. Três quadros acima da Duque de Caxias. E o telefone é 3226-3000. Convite está feito para você conhecer Rui Rocha, assessoria empresarial. O que é a tendência você encontra aqui no Móveis Santa Maria? E aí, para a sua sala de jantar, tem esse conjunto aqui com essa mesa, com a estrutura toda em madeira. O tampo é em vidro, off-white. A medida, 1,60 por 90. Agora, as cadeiras são seis cadeiras, todas estofadas. Você tem opções no tecido e também nas cores. E um preço muito bom mesmo, hein? 10 parcelas de R$ 335,90. Agora, a próxima opção é um sofá, para você deixar a sua sala muito elegante. Porque esse sofá, ele é num tecido linho. Olha só que lindo que fica. R$ 2,20 é a medida. As almofadas e encostos são removíveis, tá? Tem três lugares nesse sofá e você tem dez parcelas para pagar de R$ 194,90. Aqui na Azarias Leite, 2,47. Com o telefone 32327458. Requinte e bom gosto com economia é aqui no Móveis Santa Maria. E a gente está aqui para mostrar para vocês mais um projeto da Spam de Coifas. Do projeto, gente, até a instalação, você conta com um serviço de muita qualidade. Dá uma olhada nessa coifa. É um modelo slim, linda demais. E a churrasqueira aqui também, ó, é da Spam de Coifas. E você pode ter a sua churrasqueira em até 24 horas. Isso mesmo. E o pagamento é super facilitado. Em até 15 vezes no boleto. Coifas residenciais, industriais e também churrasqueiras é com a Spam de Coifas. O endereço é Rua Bento Duarte de Souza, 280. O telefone é o 3237-2134. Spam de Coifas. Mais uma vez estamos aqui na ProAuto, um centro automotivo completo. Se você tem um carro e está precisando trocar a Correia Dentada, presta atenção nessa oferta. Kit Correia Dentada para carros 1.0. Lucas, quanto que a gente vai pagar? Já instalado, apenas R$ 199. O preço é imbatível. Tem também uma campanha de escapamento que é imbatível. Exatamente, a partir de R$ 59,90. A partir de R$ 59,90. E continua, né Lucas, aquela campanha, alinhamento e balanceamento para as quatro rodas. Exatamente, por apenas R$ 49,00. Tudo para o seu carro você vai encontrar aqui na ProAuto. Atenção para o endereço, hein? Rodrigues Alves, 1820, telefone 3227-7855. Convite está feito para você conhecer a ProAuto. A Rede Biodroga já está com um folheto novo, recheado de ofertas. Para você economizar de verdade, é aqui na Rede Biodrogas. E dá uma olhada, ó. Neurotabs, leve três, pague apenas dois. Nessa promoção, cada unidade sai por apenas R$ 69,90. Tem aqui, ó, esse medidor de pressão arterial e pulsação. Ele é digital de pulso por apenas R$ 79,90. Tem cicatricure com o torno dos olhos por apenas R$ 34,90. E tem também, ó, cicatricure creme, gente, por apenas R$ 35,90. Economia de verdade é aqui na Rede Biodrogas. Entre no site redibiodrogas.com.br e encontre a Rede Biodrogas mais pertinho de você. Pensou em produtos orientais? Logo você pensa em Ikebana. A gente está aqui com a Cláudia. Vai passar uma oferta. Presta atenção, você que gosta de pasta de amendoim. Esse preço é imbatível. Cláudia? Isso mesmo, a nossa pasta de amendoim de um quilo por apenas R$ 15,95. E na compra de dois potes, você concorre a um sorteio do Kit Melequinha. Muito bem, vamos falar agora de produtos naturais, Cláudia? A gente tem palmito ali, né? Isso, nós trabalhamos com uma linha de palmito inteiro, talharim e lasanha. Nós também temos produtos da linha Gui e o óleo de coco da Copra. Extra virgem, virgem e sem sabor, além do óleo de coco em spray. Muito bem, a gente está aqui na rua? Gerson França, 1272. Telefone? 3227-2992. Pensou em produtos orientais? Pensou em Ikebana. A Via Acabamentos tem o porcelanato certo para aquele projeto da sua área externa ou interna e é hora de aproveitar porque eles estão no mês de aniversário com muitas promoções e grandes marcas, não é, Caio? Exato, André. É o mês de aniversário, dia 22, a loja faz um ano. Muitos produtos, com muita variedade, preço baixo. A gente tem os amadeirados aqui, área externa, área interna. Temos um amadeirado claro ali, a partir de R$ 27,90 para a área interna. São muitas opções para você, cliente. Opções também em grandes marcas, como por exemplo, olha, Porto Ferreira. Que peça incrível, Caio. São peças de 25 por 25, tamanho, a partir de R$ 29,90 m². Uma excelente marca. E você confere aqui, na Avenida Comendador José da Silva Marta, 1010, com o telefone 32455530. Aproveite as promoções e é claro, aqui na Via Acabamentos... Aqui da Negócio, vem pra cá. Aqui na Ótica Cidade você encontra uma linha completa de armações, só que tem uma notícia muito boa. Roberto, metade do preço? Metade do preço. Nós temos armações como Empora Armani, Dolce & Gabbana, Ray-Ban e Ana Hickman. Inclusive a Ana Hickman está de R$ 540,00 por R$ 270,00 no preço à vista. R$ 270,00 no preço à vista. Legal. Vamos falar de lente importada agora? Isso. Nós temos a linha da Rodenstock, né? Lentes totalmente digitais, com uma alta performance para o usuário. Muito bem. Bom, pra gente encerrar, vamos falar dessa máquina de medida que eu achei demais. Sim, ela vai dar uma medida mais perfeita, com uma qualidade muito boa. Então, através dessas medidas, nós enviamos para o fabricante e o fabricante tem uma confecção melhor. Produto de alta tecnologia. Bom, são três lojas aqui em Bauru, a gente está aqui no Calçadão da Batista. Isso. Batista de Carvalho, 756. Telefone? 3206-3379. Ótica Cidade? Óculos é a nossa especialidade. Os sorteios que a Rede TV Shop, junto com os seus parceiros, vêm realizando no Facebook, já fez mais de 30 ganhadores. E você sabe que para participar é muito simples. Facebook.com.br rede tvshop Bauru. Neste momento, está acontecendo mais um sorteio. O prêmio é sensacional. Então, corre participar e boa sorte. A Clube Turismo é a sua agência de viagens. Está cheia, gente, de novidades. Pacotes incríveis, né, Gonzalo? Increível. Temos três opções essa semana especiais para você. Machu Picchu, agora no fim de outubro, especial aventura. É um grupo sensacional. Segundo grupo, para crianças, Beto Carrero World. O parque lá está fora de série. Você precisa conhecer e aproveitar no feriado de novembro. E para os românticos, o Réveillon em Paris. Melhor do que isso, olha, temos um grupo de não mais do que 12 pessoas para passar o Réveillon em Paris. Você tem que aproveitar porque o preço está sensacional. Tem que correr para cá. E o Mickey está onde, Gonzalo? O Mickey está aqui, na Getúlio Vargas, quadra 4, 7. Pertinho do Confiança Max. WhatsApp. O WhatsApp é 998-76-6508. Clube Turismo. Sua melhor viagem. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.